A CIDADE NO BRASIL 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 FICAMOS TÃO ASSUSTADINHOS FICAMOS TÃO ASSUSTADINHOS COM ESSA HISTÓRIA OH BEE EU POSSO FICAR COM VOCÊ HOJE EU TÔ COM MEDO MAS VOCÊ EU ESTOU AQUI SOZINHA É É É É O CÍRCULO BRILHANTE ESTÁ MUITO BONITO HOJE NÃO É NORMAL ISSO ACONTECER NÃO 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 ESPORA OLÁ COIEDOR OCULTO COIEDOR OCULTO OPA 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 TAMBÉM TEOU HISTÓRIA DE SONO? É É É É A UPA Todos nós tivemos histórias de sono Nem todo mundo O Corredor Oculto não foi te visitar na sua história de sono? Como poderia? Três Chifres não tem histórias de sono A história de sono sobre o Corredor Oculto só acontece quando você está dormindo E pra começar, histórias de sono não fazem mal nenhum Histórias de sono podem não fazer mal a você, mas o Corredor Oculto faz Talvez você só veja o Corredor Oculto nas histórias de sono Mas eu vi o Corredor Oculto aqui, com os meus olhos Mas você não pode ver uma coisa que não existe Ainda mais se ela é invisível Tá bom, Petrúcio, então como era esse Corredor Invisível? Tipo... Tipo... Nada! Petrúcio, as histórias do Corredor Oculto são apenas histórias Eu até inventei algumas partes Só porque você inventa histórias não significa que seja mentira Verdade Mas sabe quem está mais perto das coisas do que eu? Senhor Nariz Picudo Aposto que ele sabe que ninguém sabe que isso é uma história real E agora eles estão tendo histórias de sono do Corredor Oculto Não! Eu vi o Corredor Oculto! Pra valer! Ai... Por favor, fala pra eles que a história sobre o Corredor Oculto é só uma história Então... O Corredor Oculto voltou? Hã? 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 O Corredor Oculto voltou? Mas... Ele não pode ter voltado se ele nunca esteve aqui porque ele é imaginário Ah, não! O Corredor Oculto não é uma história Não é? Ele está por aí há gerações Desde que eu era um ovo Você já foi um ovo? Ele vai de lugar em lugar Mas nunca fica muito tempo pra não ser visto Mas às vezes... Ele volta Às vezes agora? Pode ser Mas dessa vez... Dessa vez eu vou conseguir pelo sim! O Corredor Oculto foi visto pela última vez nas cavernas da montanha Há dois dias daqui Você vai sair à procura de uma criatura imaginária? Corrigindo! Eu vou sair à procura de uma criatura invisível! Talvez eu não tenha mais outra chance Quando surge uma oportunidade Você tem que aproveitar Numa aventura eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Enquanto o corredor oculto estiver lá Eu quero ver E é uma grande oportunidade Que é difícil de se ter Talvez eu nunca mais tenha chance Então eu vou É verdade que não pode se ver Ele é legal Ou ele é mau E não saberá A não ser que vá Se você for numa aventura Uma coisa tem que saber Fique sabendo que vamos com você Eu gostaria de ver o corredor oculto com meus próprios olhos É a única maneira da gente ver Você disse que o corredor oculto não é real Mas então por que você ficou tão assustado assim? Porque eu sou eu As coisas não precisam ser reais pra me assustar Eu quero ver se tem mesmo alguma coisa pra ter medo Se você vai Eu vou Por que? Você não acredita em nada disso? Não tem problema Eu aproveito pra fazer um passeio relaxante e legal pela floresta Quem quiser ir, pode ir Mas primeiro tem que pedir aos seus pais Fiquem atentos e procurem pecadas Elas são enormes Não queria que ele tivesse dito isso E bem separadas E nem isso Ver o corredor oculto deve ser uma oportunidade única E se ele devorar a gente? Aí com certeza será uma oportunidade única na vida Vocês todos se preocupam à toa Não há o que temer nessa floresta E essa floresta? E essa floresta aqui? E essa floresta aqui? Então, tá tudo bem. Vamos, pessoal. Esse é o tipo de floresta que o corredor oculto gosta. Uma vez eu vi um corredor oculto assustar uma árvore estrela. Com certeza ninguém nunca viu isso. Eu era um pouquinho mais velho do que vocês. Ele acabou de dizer que o corredor oculto assustou uma árvore estrela? O corredor oculto. Lasta ele. Espora! Se você dormir, você vai ter histórias de sono. Eu gostaria de ser como a saura e não ter histórias de sono. Ter medo é coisa de ovo podre. Ter medo é coisa de ovo podre. Eu não sou ovo podre! Eu não sou... Eu sabia que não havia o que temer. Mas você está com medo. Não está, Saura? Saura está com medo. Saura está com medo. Ovo podre. Ovo podre. Eu não sou ovo podre. Eu não sou ovo podre. Três chifres não têm histórias de sono. Tão olhando o que? Você. Você estava tendo histórias de sono. Não. E vocês me acordaram. Você dormiu bem, Saura? Está parecendo cansada. E se eu parecer? O que que tem? Até parece que eu tive histórias de sono assustadoras. Por quê? Três chifres não têm histórias de sono. É mesmo, não temos. O que foi isso? Corredor oculto, estamos chegando. Corredor, corredor oculto. Ele é assustador, muito, muito. Mistério pra se desvendar. Não quero vê-lo atrás de mim. Mas eu quero vê-lo sim. Corredor oculto. Corredor oculto. Crianças, venham comigo por aqui. Nós estamos bem perto. Mas logo agora... Não. Me ponha o medo, tudo bem. E tenham coragem. Eu tenho coragem. Corredor, corredor oculto. O sempre corredor oculto. Pra vê-lo temos que tentar. Será que ele vai gostar? Eu sei que não vou me assustar. Com o corredor oculto. Corredor oculto. Corredor oculto. E se a gente não achar pistas? E nem o corredor oculto. Eu achei uma coisa. Ou não. Esses arbustos foram mordidos do jeito que o corredor oculto morde. E vejam só. Pegadas. Vamos lá. Nós vamos pra lá? A gente não vai achar se não procurar. Vai me dizer que você está assustada. Está, Saura? Eu estou assustado. Eu vou esperar aqui. Anda bem! Tudo bem, tudo bem! Eu vou! Onde será que ele está? Em lugar nenhum, porque não existe essa coisa de corredor oculto. Corredor oculto? O que é isso? Não pode ser ele. Toda minha vida eu sempre quis vê-lo de perto. E agora... Quase que eu... Ele vai nos devorar! Corredor oculto, espere! Zulmeiro, nunca estive tão perto do corredor oculto. Então isso já é alguma coisa, não é? Acho que ainda podemos ir atrás... Senhor Nariz Bicudo, temos que achar a Saura antes. Oh, Saura! 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 Cadê você? Já pode sair agora! O corredor oculto está longe! Toma! Hum... Hum... Pra onde será que a Saura iria se ela quisesse se esconder? Eu cheguei tão perto! Lamento, senhor Nariz Bicudo! Saura! A culpa foi minha do senhor não ter visto o corredor oculto. Agora vocês sabem, eu sou uma ovo podre. Eu tenho mesmo medo de histórias de sono. Ah, Saura, você poderia ter contado pra gente. Ainda somos seus amigos. Mas os três chifres têm que ser corajosos. Ter medo não significa que não seja corajosa. É mesmo? A verdadeira coragem é admitir que tem medo. E encarar os seus medos mesmo assim, como os seus amigos. Apesar de terem admitido que estavam com medo, eles vieram atrás do corredor oculto. Eles são mais corajosos do que eu. Eu só dei uma olhada na sombra do corredor oculto e fugi! Puxa! Ele é mesmo real! E eu estou olhando pra ele! Eu não acredito. A história que eu inventei não era uma história inventada. Olhem pra ele! Ele tem um monte de cores diferentes! Nem acredito que quase deixei o medo não permitir que eu o visse. Não acredito! Não estou fugindo voando! Ah! Ah! Oi! Eu sou... Eu sou a Saura! Ah! 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 Ele desapareceu! Ah! Ele não desapareceu! Ele se camuflou! Olha! Ele ainda está lá! Mas o corpo colorido dele funciona como se fosse um disfarce! Corredor oculto não é invisível! Corredor oculto não é invisível! Ele parece invisível! Ah! Eu acho que quem inventou a minha história viu ele desaparecer! Mas não entendeu que ele não desapareceu! É mesmo! É verdade! Sim! Obrigado por nos trazer pra ver o corredor oculto, senhor! Eu nunca imaginei uma coisa igual a essa! Eu pensei que tivesse imaginado! Não tem nada a ver com o que eu imaginei da minha história de sono! Não, não, não! Fiquei feliz porque todos nós o vimos! E pensar que o corredor oculto estava com mais medo de nós do que nós dele! É isso mesmo! Não é nada que crianças precisam ter medo! Tem sempre alguma coisa para o Petrusso ter medo, não é? Isso é verdade mesmo! Tchau! Tchau! Tchau!